Olá, um bom dia para você aí de casa. O Você Escolhe continua com as entrevistas com os candidatos a deputado federal com base eleitoral aqui na nossa região. Agora eu te mostro a entrevista que a Carla Esquizato gravou com o candidato Eleus Spiva. Olá, candidato, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, obrigado eu. Bom, o senhor é médico há mais de 40 anos, já foi deputado federal, vice-prefeito de Rio Preto, secretário da Saúde. Qual a avaliação que o senhor faz então da saúde na nossa região, em Rio Preto também, e o que precisa ser melhorado? Olha, o problema da saúde, um dos graves problemas que a gente tem na saúde é a falta de financiamento da saúde. O governo federal, se nós compararmos antes da constituinte de 88 e agora, ele reduziu em 40, 50% a distribuição per capita da saúde. Então, nós vivemos o caos na saúde, não só nessa região. No Brasil inteiro, a falta de recurso leva essas filas intermináveis que a gente vê na saúde. E temos que melhorar muito a gestão. Eu acho que mesmo com o escasso recurso, quando a gente tem uma gestão adequada, a gente pode dar um salto de qualidade importante. Seu slogan de campanha é, o Brasil tem cura. O que exatamente o senhor quis dizer com isso? Como curar o Brasil? Olha, a primeira discussão para você que está nos assistindo é procurar escolher bem o seu candidato. Nós temos que varrer da vida pública todo esse antro de corrupção que invadiu todas as esferas da República Brasileira. E eu acredito que a partir do momento que a gente usa os mecanismos para conhecer a vida do candidato e escolhe bem, se a gente tiver uma Câmara Federal com pessoas sérias, honestas, competentes, uma Assembleia competente, a gente pode avançar muito nesse país. Além da área da saúde, que o senhor já entende há muito tempo, é médico há muitos anos, quais outras áreas que o senhor pretende defender se eleito na Câmara dos Deputados? Olha, educação. Eu parto da premissa de todos os países, principalmente os países nórdicos e europeus, que tem um dos melhores índices de IDH. Todos os países, para começar a diminuir essa enorme injustiça social que a gente tem, temos que investir na educação. Eu acho que a educação é básica. Eu sou da época ainda, pasmo em você, que a educação pública era melhor do que a privada. A pessoa que tinha mais chance de entrar no vestibular era aquela pessoa que vinha da escola pública. Então, investir na educação, eu acho que é primordial de qualquer governo que quer melhorar as injustiças sociais. E a outra coisa que eu defendo, e vou continuar defendendo, é essa instabilidade que a gente tem no campo. Todo setor de agronegócio hoje passa por uma instabilidade jurídica muito grande. E isso daí não é bom. Ainda mais se a gente olhar na balança comercial, o agronegócio é que mantém a balança comercial positiva. Vamos voltar um pouquinho para a área da saúde. O senhor disse, antes de assumir a vice-prefeitura, que o problema da saúde em Rio Preto não era o ponto eletrônico dos médicos, e sim o desprezo às carências da população, falta de estrutura e de pessoal. Como deputado se eleito, o senhor pretende fazer alguma coisa para ajudar também o município a mudar um pouco essa realidade? Ou o senhor acredita que isso já é feito? Olha, primeiro, em Rio Preto, vamos ter a consciência. Se a gente pegar o que era e o que é hoje, nós vamos ver que melhorou muito. Mas temos que ter a consciência que tem muito mais para fazer ainda do que foi feito. Saúde é um eterno desafio. Melhoramos a atenção básica do município, e muito reconhecida pelo governo federal, praticamente dobrando os recursos para o nosso município. Melhoramos a atenção especializada, criando o poupa-tempo da saúde. A atenção especializada é melhor, mas tem muito mais para fazer do que foi feito. Precisa continuar essa gestão e precisa de trazer recursos para a nossa cidade. Eu, particularmente, em toda a região aqui, o que a gente observa é que a quantidade de leitos, pacientes, leitos habitantes, ela é desproporcional ao que perde a Organização Mundial de Saúde. Um dos projetos que eu tenho é estar viabilizando um hospital regional em Mirachol, junto com o Frei Francisco, que tem um hospital regional em Mirachol, para atender toda a região. E, em São José do Rio Preto, trazer recursos para termos de hospital municipal. Eu acho que a gente tem um grande avanço na região se a gente conseguir essas duas medidas. O poupa-tempo da saúde, a gente sabe que é um serviço que deu certo, assim como o poupa-tempo também. Todo mundo elogia, né? A senhora acredita que tem como levar também para outras cidades, a não ser São José do Rio Preto, uma cidade maior também aqui da região? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é um modelo que deu certo, é saúde humanizada. Eu acho que esse é o ponto de partida. Nós humanizarmos o setor de saúde e darmos a agilidade no atendimento. Esse daí eu acho que é um grande desafio que a gente tem na saúde pública. No começo do ano, o senhor se afastou do cargo de vice-prefeito para se lançar a pré-candidato e agora candidato, então, a deputado federal. O senhor tem pretensões para a prefeitura de 2020? Pode deixar, se eleito, pode chegar a deixar, então, como deputado? Olha, essa hipótese não existe. Primeiro, quero cumprir os quatro anos de deputado e tenho uma proximidade política muito grande do prefeito Edinho. Um dos motivos de estar indo candidato a deputado é ajudar o prefeito Edinho em propostas que o prefeito Edinho tem e precisa de recursos. Uma é trazer para a nossa cidade, que tem várias faculdades particulares, trazer uma universidade federal para São José do Rio Preto, que vai atender toda a região. Segundo, nós falamos aqui que é o hospital municipal. Terceira proposta, que eu acho extremamente importante, é a FAMEP virar uma universidade da saúde. Já tem três cursos, com mais três não podemos virar uma universidade. Então, esse projeto é muito para Rio Preto e região. E eu acho que eu ajudo mais Rio Preto e ajudo mais o prefeito Edinho lá em Brasília do que aqui. Portanto, eu vou continuar lá e vou continuar ajudando a nossa região. Se eleito, então, vai continuar os quatro anos de deputado. Sim, sim. Eu acho que dá para fazer muita coisa pela nossa região e isso me motiva. Isso foi o que me motivou estar sendo candidato a deputado federal. Candidato, agradeço a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço a vocês e obrigado a você que está nos assistindo. E peço o seu voto. Essa entrevista que você acompanhou agora e todas as outras que nós fizemos ao longo dessa campanha estão no nosso portal de notícias. É só acessar sbtinterior.com. Obrigado pela companhia. Continue na programação do SBT Interior. Um bom dia para você.